Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de chegar atrasado na gig, de esquecer o fone em casa, de tocar aquele pendrive cheio de vírus, de ripar música do YouTube, de tocar MP3 128k, de tocar aquela música com vinheta do site que baixou. Hoje é dia de maldade. Dia de ligar o crossfader e não avisar o outro DJ. Dia de fingir que vai lagar aquele drop pesado e soltar aquela valsa e matar a vibe da galera. Hoje é dia de maldade. De tocar os hits antes do headliner. De cobrar 50 de cachê mais consuma. Hoje é dia de estourar a ficha de consuma. Dia de botar todos os amigos na cabine e deixar a pista vazia. De montar a controladora enquanto o outro DJ está no meio do set. De fingir que está mexendo em algum botão. Hoje é dia de usar o sync. De tocar com o mixer no vermelho. De estourar o tempo do set. De marcar o fulano mais 99 pessoas no flyer do evento. Hoje é dia de maldade. Mandar lista VIP de 120 nomes para o evento. Falar que tem lista VIP para os amigos só pra eles chegarem na hora e ser 100 reais de consuma. Hoje é dia de maldade. Dia de tocar a música do DJ que vai tocar logo depois de você. Dia de derrubar bebida no mixer. No CDJ. Dia de usar os MK como porta copa. Hoje é dia de maldade. Dia de tocar EDM em clube de tecno. Dia de tocar só música ruim pra ir embora logo. Hoje é dia de subir do lado dos decks e contar 1, 2, 3. Hoje é dia de parar a música e fazer hey, ho. Hoje é dia de apertar o kill no CDJ que tava tocando a música. Dia de perder o voo de propósito só pro contratante gastar mais. Chegar cinco minutos antes do horário de tocar pra deixar o contratante cocô na mão. Hoje é dia de maldade, DJ. É dia de entrar no YouTube do DJ rum e trollar os vídeos do DJ. Usar o shazano de set do DJ. Hoje é dia de queimar a largada e tomar todas antes de entrar no palco. Queimar a largada e tomar todas antes de entrar no palco. É dia de pedir pro DJ deixar você virar uma. Hoje é dia de maldade. É dia de reclamar do retorno. Falar que o mixer tá vazando. Botar os amigos na cabine. Hoje é dia de maldade. Vão pra festa, turma. Hoje é sexta-feira. É dia de maldade.